Você precisa prestar atenção àquilo que está acontecendo à sua volta. Existem gatilhos que podem destruir suas emoções e complicar seu destino. Eu vou te dar hoje três dicas muito importantes, eu diria que são as mais importantes para você preservar a sua vida diante das suas emoções. As emoções podem ser sabotadoras. E se você não cuidar e não fazer o que eu vou te ensinar aqui hoje, você pode trocar os pés pelas mãos, ser muito prejudicado. Deixe o seu like aqui, se inscreva no canal, a gente está iniciando mais uma Escola da Alma. As nossas emoções, elas se envolvem com tudo o que acontece à nossa volta. A atmosfera, por exemplo, não é algo que acontece do nada. A gente pode pintar uma casa com a parede azul, verde, branca. Porém, o clima da casa é dado por quem está nela, pelo tipo de conversa, pelo tipo de emoção da casa. A verdade é que tudo o que acontece dentro de nós, de alguma forma, se relaciona com o meio, o ambiente que está à nossa volta. Por exemplo, se eu estou em um ambiente de raiva, essa raiva é absorvida e o meu interior, de alguma forma, se contamina por isso. Se eu vivo num lugar onde todo mundo está desanimado, é muito natural que eu também, em algum momento, perca a minha energia e me desanime. A nossa vida não é um mar de rosas e dizer assim, ah, eu blindo a minha cabeça de tudo. Não, o que acontece à nossa volta interfere nas nossas emoções e nossas emoções partem por nossos pensamentos e os nossos pensamentos nos fazem tomar uma atitude. O ciclo da atitude é coração, pensamento, ação. Coração, pensamento, ação. Eu sinto, uma vez que eu sinto, eu penso e uma vez que eu penso, eu ajo. O problema é que tudo começa com o que eu sinto. Tem coisas que nós sentimos que são verdadeiras, mas que podem nos levar a ter pensamentos errados e atitudes erradas. E hoje eu vou te dar três dicas de coisas que você deve pensar muito, muito mesmo, em não dar valor a isso quando essa sensação chegar no seu coração. Porque se você deixar solto, você vai deixar esse sentimento vir para o coração, do coração para a cabeça e da cabeça para atitudes. Quem nunca perdeu oportunidades maravilhosas porque tomou uma decisão errada, porque tomou uma postura equivocada, falou o que não devia, pensou o que não devia, enfim, é uma série de situações que podem sabotar a gente. Então eu vou te dar três dicas, talvez você já tenha ouvido em algum outro lugar, mas eu quero que você pare e pense no que eu estou te ensinando aqui. Beleza? Primeira delas, nunca, nunca prometa nada quando estiver feliz. Nunca. A felicidade é maravilhosa, a felicidade é uma euforia, é um sentimento gostoso, muito prazeroso. Então a felicidade vem para o coração. A felicidade ela vai minimizar qualquer tipo de dor, angústia, efeito colateral. Você pode até ter situações problemáticas, mas a felicidade quando ela vem, ela é extravagante, ela é espaçosa, ela toma todo o controle, uma felicidade no coração vai para a sua cabeça e você começa a ter muitos pensamentos felizes. E qual é o problema dos pensamentos felizes? Eles normalmente tiram de lado pensamentos racionais. A felicidade é uma bênção, mas ela não pode ficar solta. A felicidade é uma bênção, mas ela não pode ter o governo. Porque se você está muito feliz, você não vai ver se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem apoio, se não tem apoio. Se realmente o que você está prometendo em fazer feliz, de fato você já parou para raciocinar. Olhando isso por outros ângulos, quantas coisas a gente promete feliz e se arrepende. Olha, ah, eu vendo carro para você por esse preço. Estou feliz porque eu acabei de comprar um outro automóvel e depois quando a adrenalina baixa, eu falo, meu Deus, vendi um carro barato demais. Quantas vezes a gente fala, ah, não, eu vou te dar uma carona todo dia. Arrumei um emprego, estou feliz e agora encontrei uma pessoa que trabalha perto de mim. Ah, todo dia eu vou te dar carona. Só que você entende que nem sempre você vai poder, nem sempre. A gente não sabe se o relacionamento é importante, se eu vou ter condições financeiras de manter o carro, mas eu já comecei a prometer tudo porque eu estou feliz. Quantas pessoas me assistindo agora já entraram em situações complicadas, em constrangimento, porque abriram essa boca cheia de dente e prometeram o que não devia. Sim, você não pode. Pastor, eu estou feliz. Celebre, derrisada, mas quando você sentir essa necessidade que a alegria nos dá, de porque eu estou feliz, eu quero fazer alguém feliz, você pode cometer equívocos gigantescos, porque o fato de querer que os outros se sintam felizes, você vai dar aos outros coisas que talvez você não tenha condições de fazer, ou que eles não mereçam, e que quando essa emoção vazar, certamente você vai olhar e dizer, o que foi que eu disse? O que foi que eu prometi? O que foi? Diz para mim aqui no chat se você já passou por isso, de prometer coisas quando estava feliz e quando as emoções se equilibraram, você colocou a mão na cabeça e falou, o que foi que eu fiz? Isso é mais comum do que o que você imagina. Então, não prometa nada quando estiver feliz. A segunda dica que eu vou dar a você, para você preservar as suas emoções, para não sabotarem você, é não desista de nada quando estiver triste. Não desista de nada. Olha, eu comecei uma empresa, só que infelizmente entraram lá no meu estabelecimento e roubaram tudo, estou muito triste, estou muito desapontado, e aí você pode até ser que você chegue à conclusão de fechar a empresa, mas a tua tristeza, ela é muito parecida com a alegria. De um lado, a alegria ofusca e esconde todos os perigos, dificuldades, e aí você quer retribuir para os outros a alegria que está sentindo, e a tristeza é parecida com a alegria, porém, do lado oposto. Eu não consigo ver virtude nenhuma no que eu faço, vantagem nenhuma a um sentimento gigantesco de desesperança, e agora eu quero simplesmente desistir de tudo, abrir mão de tudo, jogar tudo para o alto. Esse é um grande problema que nós enfrentamos. Por que, queridos? Porque a tristeza faz parte da vida, e só que essa tristeza não nos dá a possibilidade de ver alternativas. Sim, tivemos uma noite difícil, perdemos um dinheiro, fomos traídos, houve uma decepção aqui e ali, e tem coisas maravilhosas que estão funcionando, perfeitas, mas eu, pela tristeza que toma uma proporção enorme, que também é espaçosa, como a alegria é, vai dizer para mim que nada mais vale a pena, e que nada mais faz sentido. E eu me pergunto, quantas pessoas, por conta de uma fase amarga, desistiram de coisas preciosas, tudo porque estavam tristes. Veja, você pode até desistir, mas não no dia da tristeza. Espera um pouco, segura um período, vai para casa, não toca no assunto, deixa as emoções vazarem, porque elas vazam. Em pouco tempo, poucas horas, ela vai perdendo a sua força e vai ficar ao lado racional. Se racionalmente você concorda com a tristeza, vá lá e desista. Agora, você vai se surpreender, porque eu já passei por isso, por inúmeras situações, que tudo no momento da tristeza me fazia dizer, olha, para com isso, não vale a pena, é perda de tempo. E aí, quando aquela emoção vaza, eu consigo enxergar com mais clareza, perceber que sim, foi triste, foi complicado, mas ainda há esperança e ainda há condições. Cuidado, porque se você desiste por tristeza, você nunca vai parar em lugar nenhum. Então, ah, hoje eu vou falar com o meu chefe, está triste? Não fala. Não fala, porque se ele falar alguma coisa diferente da tua expectativa, você já vai pedir a conta. Muito cuidado, muito cuidado, porque a tristeza, ela é um gatilho para desistência e uma desistência irracional. Sem nenhuma base, simplesmente porque eu estou sentindo. E a terceira dica que eu te dou para os seus sentimentos não sabotarem você é não fale nada quando estiver com raiva. Está com raiva. A raiva é o estrondo da alma. A raiva é quando você se sente com tanto direito, tanto direito, que você passa por cima até de pessoas que você ama. E quando você fala com raiva, você não tem filtro, você não se preocupa se o outro vai entender o que você está falando, você só tem um desespero de aliviar essa pressão que está dentro de você, que quer de uma forma ou de outra dizer que você deve ser respeitado, de que você deve ser ouvido. E isso não tem escrúpulo. Esse é um problema. A raiva não tem escrúpulo. Você pode magoar uma pessoa que nunca te fez mal, que nunca falou mal de você, que nunca fez nada contra a tua vida e você pode destruí-la por conta da raiva. A raiva, ela também tira de nós a capacidade de refletir sobre o que é certo, o que é errado. Eu gosto de dizer que o remédio, ele cura a doença, ele alivia os sintomas, mas mesmo sendo o remédio certo, na dosagem errada, esse remédio pode destruir um paciente, matar um paciente. A dosagem é tão importante quanto a eficácia do remédio. Não basta ser eficaz, tem que estar na dosagem certa. E o que é a raiva? A raiva é arrancar a tampa e virar tudo de uma vez só e aí você faz um estrago. Cuidado! Olha, a tua vida não está do dia para a noite sendo atormentada. Tem muita coisa que te perturba, te persegue. Se você esperar sempre a poeira baixar, a raiva entrar num ambiente de controle, domínio próprio, porque tem ambientes que a raiva nos cega. Não sei se você já ouviu essa expressão, olha, eu fiquei cego por conta da raiva. Você ficou cego por conta da raiva, só que o efeito que vai ficar depois que essa tormenta passar, vai te dar muito mais trabalho do que se você ficasse quieto, esperando equilibrar as suas emoções. É muito importante, muito importante, compreender o que Deus está fazendo na sua vida. Quando você segue essas três dicas que eu estou te dando, você blinda o teu futuro de dissabor e de angústias. Literalmente, você blinda o teu futuro de tormentos que vão trazer desgosto, dores e complicações. Tem uma frase que eu gosto muito e essa frase é minha. Emoção é igual a diarreia, vem forte e passa logo. Tanto a alegria, como a tristeza, como a raiva, são emoções que estão perto de nós o tempo todo, mas elas não podem ter o controle. Você não pode, de hipótese alguma, prometer quando estiver feliz, desistir quando estiver triste e falar quando estiver com raiva. Se você seguir essas três dicas que eu estou te dando, tão básicas, tão simples, é só colocar como regra na cabeça. Estou feliz, converso, dorrisada, mas não prometo. Não prometo. Posso até prometer, mas amanhã, hoje não. Estou triste, posso chorar, reclamar da vida, ficar na cama, tendo auto-piedade. Só não posso uma coisa, desistir. Desistir não. Estou com raiva, estou nervoso, morde a língua, bate a cabeça na parede, sei lá, faz alguma coisa, vai comer, vai beber, guaraná, suco, mas por favor, não vá falar com ninguém. Não vá tirar satisfação. Essas três dicas vão abrir uma avenida de oportunidades para você. Porque só pessoas maduras conseguem fazer o que eu estou ensinando aqui. Porém, a herança nunca é para a criança. A criança sempre é para aquele que amadurece. E eu sei que Deus tem planos para você. Eu sei que você espera uma vida de controle. Para que lugares amem a sua presença, para que relacionamentos sadios aconteçam, para que de fato você avance dentro de uma vida com velocidade e pulsante. Mas para isso, controle sua alegria, controle sua tristeza e controle sua raiva. Eu espero que essas três dicas façam parte da sua vida. Anote em algum lugar, posta na internet, deixe essas três frases guardarem dentro do teu coração. De verdade, eu acredito no que eu estou te ensinando aqui. É muito difícil praticar. Mas quando você aprende, a sua vida tem outra qualidade. Você vai perceber que não vai precisar ficar pedindo desculpa para ninguém, porque a raiva sempre vai fazer você exagerar. Não vai precisar ficar vivendo uma vida de arrependimento, desistindo de coisas que depois você falou e percebeu quanto eram importantes e nem ficar compromissado ou comprometido com promessas que você fez sem pensar. Tudo porque estava felizinho. Eu espero que esse Escola da Alma tenha sido muito bom para você. Guarde sua alegria, guarde sua tristeza e guarde sua raiva. Não deixe que suas emoções sabotem você, gerando mais problemas do que aqueles que você já tem que enfrentar. Se esse programa foi e fez sentido para você, deixa aqui no like, deixa o seu like, se inscreva no canal, manda o Escola da Alma para o máximo de pessoas e eu desejo a você uma excelente semana e a gente se vê no próximo Escola da Alma. Um beijo, te amo, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON